Amiga, tá afim de organizar um armariozinho? O meu guarda-roupa está fazendo vergonha, se o seu também tá, toca aqui. Resolvi fazer uma limpa de fim de ano ou de início de ano, não sei, ao certo. Em que momento eu vou terminar essa limpa? Porque hoje é dia... dia hoje, hein? Hoje é quinta-feira, véspera de ano novo. Não véspera, né? Mas quase ano novo. Hoje é dia... gente, eu tô perdida no tempo. Por 28! Eu vou começar a organizar o meu armário, quero mostrar pra vocês. Eu vou organizar sozinha, mas eu já falo de antemão, que o sonho da minha vida é contratar uma organizer e ela organizar tudo, sabe? Todo o meu armário, toda a minha penteadeira. Eu vou organizar sozinha, eu vou fazer uma limpa mesmo de fim de ano com o intuito de tirar roupas, que eu não uso mais. Organizar tudo por cor, de modo que eu consiga ver quais cores eu tenho, quais cores eu não tenho, o que que tá demais pra eu saber o que investir em 2024 de look. E organizar de um jeito funcional, porque aqui em casa mora eu e o meu noivo. E tá uma embolação no nosso armário, assim, sabe? Principalmente a parte da arara, depois eu mostro pra você ver. Então eu quero começar 2024, assim, com... Gente, caiu alguma coisa aqui em casa. Vocês ouviram isso? O que foi isso? Nunca saberemos. Então eu quero deixar tudo bonitinho, tudo clean, tudo... Ai, que você abre e fica assim, tipo... Ai, que guarda-roupa perfeito! Essa é a minha ideia. Aí eu comprei algumas coisas já pra me auxiliar. Vou mostrar pra você. Eu fui na Leroy Merlin e comprei poucos cabides, porque eu não achei o preço muito atrativo. Eu tenho no meu armário cabides... Todos os meus cabides são aveludados, porque aí não escorrega a peça. Então eu comprei um kitzinho com oito cabides, porque alguns cabides meus quebraram no decorrer desses tempos, né? Desde que eu fiz a última limpa e tal. E eu comprei isso aqui. Tá vendo? Eu acho que pode me ser útil. Não sei como ainda, mas a gente vai descobrir juntos. E aí, ó, essas duas coisinhas deu... R$67,89. Achei caro, tá? Daí comprei mais algumas coisas que eu fui numa loja e a loja se chama Fato. Eu nunca tinha ido lá. Aliás, eu já fui lá há muitos anos. Quando eu fiz a primeira obra aqui de casa, mas eu não lembrava o quanto é bom e quanto tem um preço bom. Gostei muito. Comprei essas colmés organizadoras, tá vendo? Pra colocar na gaveta do meu guarda-roupa. Tem alguns tamanhos. Tem menorzinho, tem maiorzinho. Vamos ver. A gente faz juntas. Comprei esse negócio aqui que não é de guarda-roupa. É pra colocar os controles da minha casa. Isso aqui é muito legal. Ó, de ventosa. Aí você coloca, assim, a bucha na pia e tal. E esse escorredor, porque o meu escorredor tá fazendo uma vergonha. Então, é isso. Eu vou organizar essas coisas e vou almoçar também, porque eu tô morrendo de fome. E depois eu venho aqui bater um papo com vocês de como está esse pequeno caos. Ai, gente, que vergonha. Mas geralmente não é assim. Como eu sabia que eu ia fazer essa limpa, eu fui acumulando mesmo. Mas tá bem caótico os nossos armários. Tem armário aqui em casa, no quarto de casal, que é esse quarto aqui, meio de Marcos. E no meu escritório também tem armário, que também tá caótico. Nossa, eu tenho que fazer um desapego. Ó, meus sapatos estão ali, eu não sei se tá funcionando isso. Eu quero passar as calças pra cá. Olha isso aqui. Não. Vai ficar tudo lindo, vocês vão ver. Aproveita e faz aí também a limpa na sua casa. Acho que vai ser legal esse formato de vídeo. Tipo assim, um mini vlog da minha organização. Porque a gente fala das peças, algumas peças que eu tenho, que eu amo. E aí tinha um motivo também a fazer essa limpa por aí. Hoje é muito comum as pessoas terem muitas coisas acumuladas. E isso não é bom. Não é bom pra você. Não é bom pro planeta. Então, desapegar é um ato muito bonito. Uma curiosidade sobre mim é que eu sou influenciadora digital, né? Caso você não saiba, é muito prazer, é de ser secato. Inclusive, se inscreve no canal, deixa um like, vai lá pra outras redes. Todas as minhas redes se chamam arroba de ser secato. Uma curiosidade sobre mim é que sempre que eu compro roupa nova, eu tiro roupa velha. Sempre. Eu odeio acumular coisa, eu odeio ter muita coisa no armário. Não me faz bem, não é funcional pra minha rotina. E eu sou correria, assim, ó. Tô sempre correndo, correndo, correndo. Quanto mais funcionalidade, mais organização, menos coisas, mais essencialismo, melhor. Coloquei um conjuntinho de academia pra ficar um pouco mais confortável. E a meta do dia é conseguir organizar essa parte inteira aqui do meu armário. Se eu conseguir essa parte inteira, hoje eu já estou satisfeita. Basicamente, aqui ficam as minhas blusas, roupa íntima, pijamas, mais algumas roupinhas de ficar em casa, roupas fitness e shorts. Aqui, nessa caixa, depois eu mostro, são os meus óculos. Atrás tem um monte de caixa de óculos, enfim, não sei o que eu vou fazer com isso ainda. E essas aqui são roupas que não estão guardadas apenas. E lá em cima fica a roupa de cama que também tá toda embolada. E aí E aí E aí E aí E aí Separei as toalhas de banho, piseirinhos do banheiro e toalha de rosto. Tirei um monte pra doação, porque a gente mal usa, a gente só usa toalhas brancas. Tirei de lá. Deixei elas enroladinhas aqui, porque eu vou entender se ali é o melhor lugar ainda. As minhas blusas, tirei um monte pra doação. Deixei aquelas blusinhas assim, né, que são de sem manga. E regatinha. Tem uma só de manga, porque ela é tão fininha, tão fininha, que é fresquinha. Então dá pra usar no verão. Então deixei essas blusas ali por cor. E aí a gente pode reparar, né, que minha paleta tá muito mais pros neutros. Eu tive um surto do rosa, então tem alguns rosinhas por lá. Aí eu tirei minha caixa de óculos, coloquei aqui em cima da cama, ó. Dali. E tirei um monte de caixa de óculos e coloquei pra doação. Principalmente as que não são de marca, né. Porque eu nunca saio com todos os óculos de uma vez só pra precisar de todas as capinhas, entendeu? Então algumas capinhas eu despachei. Tem essas bolsas também de luxo que eu deixo guardada. Pra algum momento colocar em algum lugar, não sei qual. Tirei dali também. Agora eu vou organizar essa parte dos óculos. Deixa eu mostrar pra vocês essa caixa. Porque ela é bem legal. Eu comprei no Mercado Livre. Foi bem baratinho. Olha, ela é preta assim, de vidro. Aí os óculos ficam aqui. E aqui tem um segundo andar, que eu não vou conseguir mostrar com uma mão só. Mas quando você puxa, tem mais um espaço pra colocar óculos. Eu nunca deixo a quantidade de óculos que eu tenho passar dessa caixa. Porque não tem necessidade, né. Então se passar dessa caixa, eu começo a doar. Então já coloquei minha caixa de óculos aqui. E agora não tem nada atrás. Nem uma bagunça, nada. Aliás, tem duas sacolas aqui embaixo escondidinhas. Mas não tem mais nada poluindo. E aqui estão as blusas mais de pertinho. Olha, eu amo separar por cor e modelo. Porque eu percebo que, por exemplo, de marronzinha, off-white, branco. Eu não preciso mais comprar nada. Eu tenho amado essas blusinhas assim. Sabe? Bem clean girl. Que você coloca com uma calça preta, um cintinho da Gucci. Tá arrumada. Um mocassin e tá arrumada. Aff, baguncei já. Pera aí. Essa aqui é uma bata branca que fez bastante sucesso. Que eu usei esses dias também. Gosto muito. Ó, mais uma das... Das clean girlzinhas. Tô amando. Tô muito nesse mood. E o que eu não tenho amado tanto é usar a blusa rosa. Por exemplo. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Pra quê? Não tenho amado mais tanto, mas estão aqui. Já tirei algumas pra doação. E aqui tem o verde. Tem bastante blusa verde também. T-shirt também. Não tenho usado tanto, assim. Tô mais nessa vibe porque tá calor. Ai, ainda faltam muitas coisas aqui em cima. Tem algumas blusas que eu preciso achar um cabide específico. Tipo esse cropped aqui que não tem como pendurar. Tem esse corset que não amassa. Que eu acho que eu não vou... Não é que não amassa, né? Ele tá amassado. Mas ele é assim, sabe? Eu acho que eu não vou pendurar também. Vamos ver. Vou seguir pras gavetas. Momento de intimidade. Ai, não ficou muito bom isso, né? Tá meio mal dobrado. Daqui pra cá são as calcinhas sexas. Tem bastante entulhada aqui. Gente, olha isso que eu enxei. Eu acho que eu nunca usei... Eu acho, não tenho certeza. Eu nunca usei isso na minha vida. Sabe o que que é isso? É aquele negócio de colocar assim na coxa, ó. Meu Deus! E essa é a parte confortável. Eu não sei lhe ver que não seja sexy. Eu não uso calçola. Eu definitivamente preciso de um organizador de sutiã pequenininho. Olha que curiosidade. Eu tava lotada de sutiã e eu percebi que eu uso dois sutiãs. Um, na verdade. Fico só, sabe, trocando. E pra que eu tinha tanto? Então me desapeguei de vários, vários lindos assim. Mas que, cara, eu não uso simplesmente. Não adianta me iludir ainda. Eu deixei esses daqui assim. Pra ver se eu vou usar. Esse topinho aqui eu uso muito de renda. Mas enfim. Deixa eu mostrar um. Esse aqui, por exemplo, ó. Se eu usei uma vez, foi muito. Nem cabe mais nos meus peitinhos. E ele é tão lindo. Só que eu simplesmente não uso, gente. Não uso. Vocês usam? Essas lingerie chiquérrimas. Será que eu boto ela de volta e tento usar mais vezes? O que vocês acham? Olha, eu dei uma chance pra ele. Vou colocar aqui bem na minha fuça pra ver se eu vou usar. Então ficou assim. Calcinha. Sutiãs sexo que eu nunca uso. Sutiãs do dia a dia. Barra alguns que eu uso muito pouco. Aqui eu coloquei meias. Nossa, tirei um monte pra jogar fora. Tava toda encardida, velha feia. Aqui é coletor e o copinho de esterilizar. E aqui tem mais coletor. Diz que eu vou tirar isso daqui daqui em breve. Mas comparado com o que ela tava. Olha. Eu achei que ficou bem bom. O que vocês acham? Acho que eu poderia ter organizado melhor essas calcinhas. Comenta aqui se vocês sabem como eu posso fazer isso. Eu não sou muito boa assim de dobra, essas coisas. Eu tô pensando em parar por aqui hoje, né? No dia de hoje. Porque já são quase 5 horas e eu queria treinar ainda. Apesar de que eu acho que eu não vou. E porque eu tô começando a ficar cansada. Aí você vai meio que pegando um ranço. E como você vai acumulando muitas bagunças. Tipo assim, depois você tem a bagunça da organização pra organizar, entendeu? Então, eu não sei. Eu queria pelo menos fazer a de academia. Eu acho que é isso. Eu vou fazer a de academia. E só porque da academia eu quero ver como é que vão ficar as colmezinhas, ó. Será que a gente faz academia então? O que vocês acham? Vocês arrumam tudo de uma vez ou vai parcelado? Eu escolhi fazer parcelado porque eu sempre me canso muito, me estresso. Depois eu fico traumatizado. Não quero organizar nunca mais, entendeu? Olha que legal isso daqui. Não sei se dá pra vocês verem. Olha os compartimentos. Eu achei que a minha gaveta era menor do que eu pude imaginar. E olha só. Nem dá pra ver direito de tão clean que ela é. Então, eu vou colocar todas as calças aqui. Vai ficar muito legal. Isso aqui eu comprei na Fato Acessórios. F-A-T-T-O. No Instagram. Acessórios. Acho que eles entregam também. Deixa eu colocar que eu acho que vocês vão conseguir visualizar melhor. Vocês estão preparadas? Olha isso. Meu Deus! Sério. Olha isso. Que perfeição. Amei simplesmente esse negócio. Sério, tô sem palavras. Eu tive uma dificuldade na dobra, tá vendo? Ficou tudo meio louco. Principalmente esse tecido aqui. Então, se tiver uma personal organizer, vai ficar muito melhor que isso, né? Caso você tenha. Mas, assim, fazendo eu, mesmo sem conhecimento nenhum, eu já achei que ficou maravilhoso. Muito bom. Me empolguei e já tirei a segunda gaveta também de pijamas. Vou fazer a mesma coisa com as colmeias, que eu acho que vai ficar tudo. Olha, ficou tão funcional, mas tão funcional que eu simplesmente consegui unificar tudo em uma gaveta só. Sutiãs, calcinha e os pijaminhos. Olha isso. Gente, sério. Estou in love. Aí aqui, eu nem sei, vai ficar só aquelas roupinhas de ficar em casa. Eu vou ver se eu acrescento alguma coisa a mais. Temos uma meta do dia concluída com sucesso. Agora eu vou parar por aqui e amanhã eu continuo o lado de cá. Eu vou só, na verdade, pegar uma gaveta do Marcos e eu vou colocar na colmeia pra ver se vai dar certo. Aqui ficou assim, então, ó. Primeira gaveta, pijama, calcinha, sutiã, meias, coletores, top. Segunda gaveta, uns trapinhos, assim, que eu tenho de roupa. Sabe aquelas roupas trapinho que você coloca de vez em quando pra fazer uma faxina? Um negócio assim, tá aqui. Ainda não sei o que eu vou colocar aqui, vou decidir depois. Aqui ficaram as roupas de academia, que ficou um arraso nas colmeias. Ficou maravilhoso. E aqui eu só dobrei os meus shorts, porque eu não sei se os meus shorts vão funcionar na colmeia, porque tem muitos shorts de tecido. Pode ser que amasse demais, mas talvez eu tente, porque eu amei muito. Bom dia, sociedade. Hoje é sexta-feira, dia 29 de dezembro. Um dia depois de ontem, eu acordei, tomei café, fiz minhas coisas aqui de casa, que vocês já sabem, minha rotina de sempre. E vou continuar a limpeza. Hoje eu encomendei mais algumas colmeias, porque eu encomendei uma maior pras bermudas do Marcos, porque as bermudas não deram naquela de camisa, né? Que é a de camisa. E uma menorzinha pra cueca, e outra menorzinha pra aquelas minhas roupas que... Meus trapinhos, assim, que eu uso pra ficar em casa. Eu acho que vai ficar melhor. Aí eu vou pra esse armário aqui, que é um armário do meu escritório. Ele é um armário barra espaço pra recebidos. Não só recebidos, assim, eu não tenho muitos recebidos. Mas coisas de publi, né? Então às vezes chega coleção nova. Por exemplo, aqui tem um sacolão só de coleção nova da Jorge Bischoff, que é pra eu ver em primeira mão, mostrar em primeira mão, enfim. Então eu tenho que considerar isso, deixar um espaço pra isso, mas eu também queria trazer as minhas calças pra cá dobradinhas. Mas eu acho que eu vou botar minhas calças em outro lugar. Lá no meu outro armário do quarto. Enfim, vou pra cá. Aqui basicamente fica roupa de frio, blazer, eu tenho bastante blazer. Quero me desfazer de algumas coisas também que eu já não uso mais. E os sapatos também, cintos, enfim. Bastante coisa, vamos ver no que dá. Bom dia. Olha a minizona que está aqui. Eu sou uma pessoa que funciona na base da organização, então isso aqui muito me desagrada. Mas vai ficar lindo, lá em cima não tem nada. A minha cama é baú, por isso que essas partes de cima da minha casa, elas acabam ficando sempre vazias, assim. Acabei de crer que eu tenho muita roupa de frio. E detalhe, hoje eu comprei dois blazers na Zara. Um de couro e um branco, porque eu estava na promo, né, já que está no verão. Enfim, isso daqui eu separei, porque ou eu vou colocar para doação, ou eu vou colocar em algum bazar, porque tem peças muito boas, tem peças que eu nunca usei, inclusive. E eu vou fazer também o quê? Eu vou separar roupas que são inverno pesadão, vou colocar num saco a vácuo e colocar lá em cima. Tipo, cachecol, coisa que eu só uso fora do país, essas coisas. Ou fora do estado também, quando eu vou viajar, não vejo necessidade de ficar exposto por agora, porque tem um monte de coisa que eu poderia usar. Tipo, até chemise, assim, de praia que eu poderia usar, e eu não estou enxergando para poder usar, sabe? Isso é péssimo. Nossa, meus olhos brilham. Acabei essa primeira parte de cima. Aí eu dividi, tá vendo que as cores não estão fazendo muito sentido? Porque eu dividi daqui para cá. São blazers, aí eu botei por cor, né, seguindo a cor, do branco até o preto. E daqui para cá, são as camisas de botão, camisa mais fresquinha que dá para usar no verão. Enfim, por que que blazer eu deixei e não vou guardar? Porque às vezes eu tenho alguma reunião, e eu preciso colocar um blazerzinho. Eu adoro colocar um blazerzinho, principalmente reunião importante. Mas essas daqui são as mais levinhas, tá vendo? Aí eu coloquei por cor e venho até aqui. Eu estou chocada com a quantidade de coisa azul que eu tenho, nem saber que eu usava tanto azul. Branco, eu já tinha essa noção, mas ficou assim. E aí, isso aqui tudo vai para uma bolsa. Isso aqui está sujo, marca de base e tal. Isso aqui vai para um saco a vácuo lá para cima, porque são peças muito pesadas de inverno, não tem sentido nenhum. Eu deixar exposta agora no meu armário. Tem alguém fazendo bagunça. Quem está fazendo bagunça? É a Frida e Lena. Olha, coloquei aqui no saquinho a vácuo e você aperta assim, ó. Agora o que vai acabar com essa bagunça aqui? A ideia dos meus sapatos. Eu sempre organizo e bagunço. Então, daqui a uns dias isso vai estar bagunçado também. Vou contar rapidinho que as meninas me contaram. Não, não pode falar. Quem chegou aqui foi a Lenice, porque a Lenice está limpando aqui em casa hoje. Mas eu boto sapatos assim, ó. Um parzinho só na frente. E o outro atrás, para ficar... Só que é o contrário, né? Para ficar visível. Ó. Fica sempre visível um, tá vendo? E aí cabe um monte. Olha, ficou bem organizadinho. Isso aqui é uma bota de montaria que eu tenho. Aí deixei na caixa, que é uma... Western. E tem mais um ainda para colocar. Mas por enquanto está assim. Eu deixei um aleatório ali atrás, que eu nunca uso. É um sapato que me machuca muito. Horroroso. Aliás, ele é bonito, mas me machuca muito. Então eu uso mais para fazer foto e tal. Então eu deixei ele ali atrás. Os demais estão aqui. Olha, temos o armário organizado aqui. Tem até espaço para mais sapatos novos. Então ficaram as blusas. Lá em cima eu coloquei duas bolsas da Jorge Bishop, que é muito grande. As roupinhas de inverno. Aqui duas bolsas. Essa daqui é para usar mais vezes. Eu nem estava enxergando ela. Isso aqui tem umas coisas de publi. E os sapatos. Desapeguei de vários sapatos. Eu estou com um problema. Não sei o que fazer com os meus cintos. Eu não acho que eles estão funcionais aqui. A prova viva é isso. Vou decidir depois. Se vocês tiverem alguma sugestão, inclusive, para os cintos. Ou como é que você organiza aí na sua casa, me conta aqui nos comentários, tá bom? Agora chegou a hora dessa parte aqui. Eu achei que eu estaria cansada e que eu não ia aguentar mais. Mas eu estou ótima, tá? Ainda está cedo. Eu arrumei aquela parte mais rápido. E aqui vai a tela no fundo. Eu vou mudar isso aqui tudo. Porque aqui está uma confusão. Tem camisa de marco. Tem vestido. Tem vestido meu. Tem calça. Além de cima, roupa de cama. Está uma zona. Enfim, mostro para vocês depois. Olha que bagunça. Mas aqui eu já consegui colocar todos os vestidos. Ainda vou organizar essa parte de baixo e a parte de cima. Aí deixei as camisas do Marcos penduradas ali no fundo. Isso aqui é uma briga aqui em casa. Briga com aspas, né? Porque quando a gente mandou modular esse armário, o Marcos falou Amor, eu não faço questão de nada que eu precise pendurar. Porque eu amo deixar tudo dobradinho. Aí mandamos fazer para eles prateleiros, né? Esse lado de cá. Quem disse que ele usa agora? Ele quer pendurar as camisas. Então, deixei aquela partezinha para ele. E seguimos desapegando. Eu sou muito boa para desapegar, sério. Eu não tenho essa coisa de, ai, tem memória, não sei o que. Não. Vamos eliminar que entra coisas novas. Nem acredito no que eu vou falar, mas acho que eu estou quase acabando. Aqui eu coloquei as minhas calças e eu estou zero satisfeita porque isso aqui não vai funcionar. Mas eu vou deixar assim até entender o que eu posso fazer com essas calças. Deixei as que eu menos uso ali e as que eu mais uso aqui. Aí o que eu fiz? Tem umas calças molinhas que às vezes eu uso assim para praia, fim de tarde. Como a gente está no ápice do verão, eu deixei elas aqui na gaveta. Porque elas ficam escorregando se eu não deixar na gaveta. E eu acho que faz mais sentido. Uma coisa que eu esqueci de mostrar também é que eu coloquei todos os meus hobbies. Eu adoro hobbies. Adoro fazer maquiagem de hobby. Pendurei todos. Todos, só tenho quatro mesmo. Aqui. Ficou bem bom e aí foi a divisória perfeita para começar as camisas do Marcos. Olha, daqui para lá são camisas do Marcos. E até agora está assim. Ah, os sapatos do Marcos eu tirei das sacolinhas que ele costumava deixar. E coloquei assim, tá vendo? Isso aqui é uma essênciazinha que eu coloco na minha casa e ali ferra o vapor. Agora temos um grande problema que são os meus biquinis. Não sei o que eu vou fazer ainda com os biquinis. Talvez eu coloque naquele cantinho ali, mas eu queria deixar ele sem nada. Porque eu estou achando que aqui já está tão abarrotado de coisa. Mas eu preciso deixar os meus biquinis num espaço bom, né? Porque eu estou usando muito, muito, muito. Ainda vou pensar o que eu vou fazer. Conto para vocês. Aquela parte de cima ainda não mexi. Nem sei se eu vou mexer hoje. Estou um pouco de preguiça. Olha, os biquinis ficaram ali mesmo. Até que não ficou tão ruim, mas eu não amei também não. Então embaixo tem os biquinis. Em cima tem saída de praia. Não, toalha de praia e canga. Algumas coisas eu vou levar para a casa da praia para deixar lá. Esses cabides eu vou deixar lá também. Isso aqui vou colocar no meu bazar, que é da água de coco. Eu nunca usei. Foi para um evento e nunca mais. Isso aqui eu vou dar para minha irmã, que é um vestido da Farma. Eu não ouvi que o Marcos me deu, mas eu não gostei do decote dele. Também não troquei. Achei que eu ia usar e não usei. Vou dar para ela. Ai, gente, mudei uma coisinha, mas achei que ficou pior. Joguei as camisas do Marcos para frente e os meus vestidos para trás. Porque fica esse espaço mais limpo aqui. E ele usa muito mais as camisas dele do que eu uso os meus vestidos, né? Não sei o que vocês acham. Isso aqui estava lá no canto. Agora os meus vestidos estão assim, ó. Não estão muito visíveis, tá vendo? Mas... Enfim... Não sei. Confuso. Estou achando que nada está ficando organizado nessa parte aqui. Nada, nada, nada. Muita coisa para pouco espaço, né? Ó. E agora? Bom dia, sociedade. Hoje é dia 4 de janeiro. Já estamos há uma semana organizando os armários. Na verdade, eu dei uma pausa, assim, né? No ano novo e tal. Fiquei de boas. E aí, fui indo no meu tempo mesmo. Mas demorou um pouquinho mais porque eu estava esperando as outras colmeias chegarem para deixar tudo arrumadinho. É, eu já dei feliz ano novo para você no último vídeo. Penúltimo vídeo, sei lá. O vídeo de como fazer o quadro de manifestação. Inclusive, se você não viu os últimos vídeos, eles estão incríveis. Tudo para organizar o seu ano mesmo. Não só o seu armário. Mas para você fazer metas, aprender a profetizar, manifestar as coisas da sua vida, está muito legal. E organizar o armário é como organizar a sua vida, assim. Porque, às vezes, a gente quer mudar o mundo, mas a gente não arruma nem a nossa cama. Ainda mais o nosso armário. Então, tudo isso faz parte de um 2024 diferente. Mas, enfim, deixa eu mostrar as novas colmeias que chegaram. Olha, elas estão aqui dentro. Eu vou até deixar o arroba aqui para vocês verem. Fato acessórios. Fato com dois T's. As colmeias têm muita qualidade. Elas são bem clean. E o preço é muito bom. Essa daqui, que é para camisetas, camisetões, bermudas, blusa de verão. Essa daqui também, igual. Roupa de academia. E essa daqui é pequenininha, ó. Para cueca, blusa de verão e roupa de praia. Aí eu mudei mais algumas coisas, tá? Lembra que eu tinha mostrado aqui, ó? Eu mudei. Eu coloquei as camisas do Marcos. As camisas de manga longa aqui. Que são poucas. Graças a Deus que eu coloquei os espaços. Aí aqui eu coloquei os hobbies, as saias. E depois fui para os vestidos. Porque eu deixei... Eu não gosto de mostrar a parte do Marcos, porque eu não sei se ele quer que isso aconteça. Ah, tá. Eu deixei dobradinho aqui as camisas dele. Algumas, né? Outras eu nem sei onde foi parar. Mas isso aqui estava maior. Lembra que eu mostrei essa segunda gaveta? Que eu acabei colocando minhas roupas. Que são trapinhos. E algumas calças de tecido. A ideia é trazer essa colmeia pra cá. E deixar mais organizado. Vamos ver se vai funcionar. Olha, deu super certo as minhas roupinhas aqui. Agora, olha esse aqui. Esse, essa colmeia é maior zona, tá vendo? Pra bermuda e tal. Ai, gente. Eu tô muito encantada com isso. Tchan, 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 tchan. Finalmente temos um armário organizado. Agora eu vou dar uma geral, assim, com você. Um tour pela organização do meu armário. Que, na minha opinião, ficou ótimo, tá? Dentro do que eu posso fazer. Ficou maravilhoso. Então, lá em cima ficaram toalha de rosto, toalha de banho e piso. Aqui, minhas blusas. Que são de calor. Cropped, etc e tal. Tudo por cor bonitinho. Minha caixa com os meus óculos. Tá aqui. Primeira gaveta. Roupa íntima. Segunda gaveta. Trapinhos com calças de tecido mais fluida. Não deu certo na colmeia. Eu não achei que ficou bom, porque tava amassando muito. Não tô muito satisfeita com isso aqui, não. Mas depois vocês me dão dicas nos comentários. Gaveta de fitness. Ficou um arraso. Eu tô muito apaixonada nessa gaveta, cara. Sério, isso aqui não tem coisa mais funcional. Já tá funcionando muito. Uma semana que eu tô usando, tá dando super certo. E, pasmem, deu certo com os meus shortinhos. Ficou um só pra trás. Deu muito certo. A colmeia que eu ia colocar nas calças, eu coloquei no short. Ficou maravilhoso, tá? Aqui nesse armáriozão, ignore essa parte de cima. Eu não organizei, nem vou organizar. Porque eu preciso de alguma coisa, não sei o que, pra organizar isso aqui. Tá? Então, ignora isso aqui. Continua bagunçado. Ficaram... Aqui eu já mostrei, né? Roupa de marco, as minhas saias e os meus vestidos até lá atrás. Aqui, biquínis e cangas e toalhas de praia. Sapatos de Marcos, alguns. Já tem uns cabelos aqui, sujeira. Negócio de cheirinho, ferro a vapor, beleza? Aí, essa parte aqui, a do Marcos, eu não vou mostrar. Porque a intimidade dele, na verdade, eu vou mostrar uma intimidade só daqui a pouco. E aqui ficaram as minhas calças. Ali tem chapéus de praia e umas sacolinhas de viagem. Não sei se isso aqui vai ficar funcional, né? As calças, como eu disse pra vocês. Mas não custa nada testar. Aí, aqui, ó. A gaveta íntima de Marcos. Eu coloquei a colmeiazinha e ficou lindo. Tava tudo bagunçado. Ele vai amar quando chegar. E aqui é o armário do meu escritório. Aqui tem as minhas blusas de manga longa, blazers e etc. Que vocês já tinham visto também. E também os meus sapatos, que ficaram muito organizadinhos. Eu tô muito, muito, muito orgulhosa. A minha próxima vítima de organização é esse aqui, ó. Minha penteadeira completa. E aí, você me conta nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo. Porque eu não costumo fazer, né? Um vlogão de organização. Porque se tiver os comentários falando que vocês gostaram. Eu posso filmar também a arrumação da penteadeira. Se eu ver que não tem comentário. Eu vou arrumar do mesmo jeito. Eu só não filmo, né? Sei lá. Quando eu assisto o vídeo de arrumação. Eu fico muito motivada. Espero que você tenha ficado também. Me conta nos comentários. Um beijo. Tchau. Tchau.